O pessoal que quer fazer trade, quer viver do trade, quer ter sucesso com isso, às vezes está quebrando a cabeça, o que é que não pode faltar para que o cara possa ter sucesso? Disciplina. Você tem que ser extremamente disciplinado, você não pode ser ganancioso, você não pode ter pressa, querer tudo para amanhã, porque nada é assim, nenhuma outra profissão. Eu vejo o trader, o panter, são profissões. Hoje, inclusive, eu vi um post do Neto nesses dias, que ele falou que apostador não é profissão, porque na hora de fazer a matrícula da escola, você não fala que é apostador. Foi dias, acho que foi agora que ele postou alguma coisa disso. E eu passei por uma situação diferente. Eu tive uma situação como essa, que eu tive uma postura diferente, porque eu falei para minha filha, filha, se perguntarem na sua escola o que o papai faz, você fala trader esportivo. Se te perguntarem o que é e você não souber responder, tudo bem, mas você fala que eu sou trader esportivo. Para ela saber o que eu faço e que eu vejo isso como uma profissão. Então, a dica que eu dou para quem está começando, veja como uma profissão, como qualquer outra profissão. E se você quiser ser advogado, você não vai ser advogado amanhã. Você vai começar uma trajetória para daqui a cinco anos você, sei lá, começar a estagiar, enfim. Você vai ser advogado daqui a muito tempo. E o trader é até muito mais rápido, mas não é de um dia para o outro. Então, tenha calma, tenha dedicação. Assim como qualquer outra profissão também, você vai se dedicar. Lide isso. Veja o trader, veja o panter, enfim, o apostador como uma profissão séria, como qualquer outra profissão séria. Se você se dedicar, se você investir seu tempo, você vai ser remunerado por isso e bem remunerado por isso. E você, em pouco tempo, se a gente for comparar com outras profissões, é um tempo até muito curto que você vai conseguir se dar bem. E, cara, se você tiver disciplina, se você fazer essas coisas do jeito que elas têm que ser feitas, crescer gradualmente, se dedicar, não tem como dar errado. O pessoal é apostador, você vai para a posse, o jogo de azar é totalmente contrário. Eu acho um absurdo a pessoa falar que é jogo de azar, mas eu já nem discuto mais porque talvez a pessoa não tenha conhecimento. A falta de conhecimento, exato. E eu acho que esse comentário que o Netuno fez foi mais uma crítica construtiva para a galera poder realmente falar que é apostador. Muita gente não fala. Exato. Até eu mesmo já tive a oportunidade de falar que eu sou apostador e, às vezes, eu quero evitar desgaste, evitar perguntas, evitar conversa ali e falar na outra profissão que eu tenho. Então, realmente, quanto mais você defender a profissão, quanto mais você divulgar, vai ser melhor para a comunidade poder entender também o que de fato são. Isso. E até para o crescimento da nossa comunidade como um todo. Exato. Isso vai ser bom para todos nós e, principalmente, se vocês estão começando a abrir muitas portas. Então, quem está começando é muito bem-vindo. Por isso, não só eu, como você, como tantos outros, sempre deixam as portas abertas para a gente ajudar quem está iniciando, porque vai ser bom para todos. E é isso. Encare com seriedade que o resultado vem. E, quando vem, posso dizer que o trade mudou. Eu já posso dizer que o trade mudou a minha vida. Eu tive algumas dificuldades. Enfim, não posso reclamar também. Pô, o turismo estava... Gagava. Também gava o dinheiro. Mas, hoje, o trade já superou o turismo com tranquilidade. Hoje, eu sou muito mais feliz trabalhando. Eu trabalho porque eu amo. Isso não tem preço. Pô, eu fui para a Argentina no meio da semana e tudo bem. Você faz seu horário, né? Tranquilo. E deu tudo certo. E não fez falta. Não falta nenhum trabalho nenhum. Isso é ótimo. Então, o trade te dá essa oportunidade. Não é só o financeiro. É profissional, é pessoal. São tantas realizações. E, pô, eu estou... Hoje, eu já me sinto muito realizado. Sei que tem muito ainda por vir. Mas, eu já me sinto um cara profissionalmente realizado no trade. Muito bom.